E o Arana, que foi expulso no jogo contra o Goiás por conta de uma cotovelada, tinha tomado dois jogos de punição, aí está a partida na Serrinha, né, Fael? E ele já cumpriu a suspensão automática e está com efeito suspensivo, poderá enfrentar o Atlético Paranaense. É o que acontece na maioria dessas punições, com mais de uma partida, os clubes conseguem realmente efeito suspensivo. E como o Filipão não será julgado, Isabel Guimarães, então ele também estará no banco de reservas contra o Atlético Paranaense no Paraná. Mas falando especificamente do Arana, é um grande reforço, é um lateral que a gente já viu jogar muita bola, um potencial enorme. Só vou pedir para o Filipão, eu já critiquei demais o Rubens aqui, principalmente quando chega na linha de fundo para cruzar para a área. Mas não vou me esquecer desse menino, não. Ele entrou 30 segundos nessa partida contra o Santos. Ele não pode ser esquecido, ele não pode ser deixado de lado. É um ativo do clube que tem que ser trabalhado. Eu sei que às vezes a gente tem que encaixar situações de jogo, mas se a gente insiste tanto com o Edenilson, é até covardia sempre citar o Edenilson, mas se a gente insiste tanto com algumas peças, a gente precisa insistir também com os garotos. E principalmente que o Rubens joga no meio também, né? Também. Com tanto jogador atuando mal no meio do Atlético, por que não dar uma chance para o garoto? Só que os garotos aqui em Minas, seja no Atlético, no Cruzeiro ou no América, eles têm que entrar em 15 minutos e têm que resolver. Enquanto o Edenilson pode ter 50 jogos, um boi bandido pode ter 50, o Gilberto pode ter 50. Então há uma distorção no tratamento com os meninos. Principalmente porque eu gosto muito quando o Arana sobe. O Arana lá na frente é diferenciado. E para cobrir as costas dele, você pode deixar o Rubens fazendo essa cobertura, dando uma tranquilidade maior para o Arana subir. Tem jogos em que o Otávio, por exemplo, está perdido, que dá para substituir, colocar o Rubens dando essa segurança pelo lado esquerdo e o Batalha fazendo a volância pelo lado direito. Dá para ter alternativa diferente utilizando esse menino.